E aí malucada do Youtube, beleza? Amoratinho e tamo aqui pra mais um vídeo no canal Dessa vez de volta com uma série de notícias com o Muga E hoje temos duas da Marvel, uma da Konami e uma da Netflix Então já deixa o like, compartilha o vídeo com os farsas pra vai ao canal E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo A primeira notícia é que a Netflix publicou o trailer de Os Defensores Link na descrição Aqui eu vou falar as partes mais importantes que eu achei Mostra eles se conhecendo né, alguns deles se conhecendo Não mostra o Punho de Ferro conhecendo a Jessica e nem o Demolidor E também não mostra o Demolidor conhecendo o Luke Cage No começo parece tipo de um caos assim, uma coisa bem louca lá Aconteceu um acidente, alguma coisa, mas não foi um acidente Que foi causado provavelmente pela vilã né Com uma arma de terremotos, uma vibração sônica Que também aparece em uma luta com os quatro e o Stick Que vai reunir eles provavelmente O Danny entra no dojo com a Colleen né, que é aquela tiazinha do Punho de Ferro Da série dele, e ele começa a perseguir um homem que usa tipo de uma arma química Porque no trailer aparece ele com uma máscara assim de respiração Uma pequena cena com o vilã e agora eu vou falar sobre a segunda temporada Demolidor que a Electra ela morre e ela vai ser visitada por um grupo da mão Que é a inimiga do Stick né, esse grupo Após os defensores invadirem a sede dos inimigos né, vamos dizer assim Derrotarem alguns capangas E uma cena bem no fundo, se você perceber bem Aparece a Electra Aí o Matt tenta conversar com ela a sós né, provavelmente E ele apanha feio Eu tirei um pouco da ordem aqui os acontecimentos do trailer Só pra entender melhor ainda e fica muito mais fácil de analisar Os grupos da mão, por enquanto só foram apresentados dois Que é na segunda temporada de Demolidor Que é aquela mão lá que ressuscita as pessoas né E o outro grupo da mão que é o tentáculo Que aparece em Punho de Ferro É só esses grupos da mão que tem Essa é a minha análise do trailer de Os Defensores A segunda é que a Netflix foi hackeada por um grupo chamado The Dark Overlord Eles piratearam né, entre aspas A quinta temporada inteira de Orange is the New Black Que sairá em 9 de Julho Uma das séries de maior sucesso da Netflix Rendeu muito pra ela Eles postaram na internet o primeiro episódio E pediram dinheiro pro streaming né Que é a Netflix Em troca do sigilo entre aspas né Pra eles não publicar mais os episódios de Orange is the New Black A Netflix se recusou e eles postaram até o episódio 10 Isso traz umas consequências pra Netflix não ter crescimento nas assinaturas né Porque é um bom atrativo É uma série muito boa Eu não assisti mas falam por aí que é boa E o grupo de hacker falou que tem outros canais em alvo Tipo a Fox A Marvel vai lançar uma série exclusiva do ULU Um serviço de streaming também Só que ela tem uns programas de TV também Chamará Marvel Runaways Em português os fugitivos né Marvel fugitivos É a história de 6 adolescentes que Não conseguem ter uma boa convivência entre eles Mas que devem se unir pra lutar contra um inimigo Como que é os pais deles mesmos Que fazem parte de uma organização criminosa conhecida como Orgulho Agora vou falar os personagens Molly Uma mutante com super força Nico Minoru Manipulação do azar Força e agilidade sobre humanas Visão noturna e outros poderes mágicos Carolina Ten Ela é uma alienígena que dispara lasers Tem um alto fator de cura Cria campos de força Super força Super velocidade e voa Gertrudes Yorkes É a líder do grupo Ela tem uma ligação telepática e empática Com o dinossauro geneticamente projetado Que chama Alphazemo Jason Stein Tem uma luva de super força E nos quadrinhos Após a morte de Gertrudes Que é a líder Ele passou a ter a ligação Com o Alphazemo E por último Alex Wilder É um gênio Simplesmente isso A próxima notícia é sobre Contra Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários Se você já jogou o jogo Contra Da Konami Que é considerado um dos jogos mais difíceis da história Eu já joguei É muito difícil mesmo Eu não passei da primeira fase Sério Quase impossível Pra felicidade ou pra infelicidade dos jogadores Ele está de volta Olha só que alegria né O jogo Mobile Star Wars Force Collection Colocou um minigame inspirado no original Por tempo limitado Tem um vídeo no Youtube Está aí na descrição No canal da Konami O nome do minigame é Operation Going Solo Ele tem 4 fases Se quiser jogar Baixa Link está aí na descrição Ok Depois fala Pra mim Aqui nos comentários Se é difícil Ou não Porque Se é inspirado Deve ser super difícil E eu vi também Que tem umas cartas 5 estrelas Que O jogo é de cartas Coloca aí no cartãozinho No canto superior Direito da tela Qual notícia você mais gostou Era só essas 4 notícias Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Se inscreveram Deixa o like se gostou do vídeo Compartilha com os parça Adição aos favoritos E se não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Então é isso Valeu E falou